Oi, eu sou o Spy, e hoje eu vou falar de um dos episódios mais brisados de Ouro de Aventura, que me dava calafrios quando eu assistia, mano. O episódio é o Moitripa, o 26º e último episódio da primeira temporada, que encerrou ela com chave de ouro. E bem, o episódio começa com o Finn tocando o violino do Jake, metendo um Vivaldi da Shopee ali. E o Jake já mete que o Finn tá usando o instrumento como um método de tortura e já rouba da mão dele. Enquanto isso, eles escutam o barulho de uma choradeira bem alta que tá vindo lá da Vila Macia, e o Finn pergunta o que que rolou e por que que eles tão chorando, e esses maciozinhos aí tão derramando lágrimas porque o Moitripa voltou. E eu sei que é belezado, mas esses bichinhos não dão uma vontade de comer, cara, sem meme. Sei lá, véi, parece uns marshmallowzinhos, tá ligado? Ou uns algodãozinhos, mano. Quem nunca quis comer um algodão, pô? Quem nunca tava ali, olhou um algodão e não quis comer aqueles coloridinhos, tá ligado? Por isso que inventaram algodão doce, mano. Pro Pedro parar de ficar comendo algodão, pô. E comer algodão doce, tá ligado? Aí o Finn pergunta quem é o Moitripa, e o senhor ali, o mais sábio, responde que o Moitripa é um monstro comedor de ouro, e mostra que antigamente os macios da vila gostavam de empilhar o ouro bem no meio da cidade e dançar selvagemmente ao redor dele. Tá bom, né, que tradição f***. Só que o Moitripa apareceu e roubou toda a pilha de ouro. Cara, podia muito meter essa tradição em São Paulo, tá ligado? Pega o centro de São Paulo, p***. Pega ali 100 notas de 100, joga no centro de São Paulo. Começa a dançar em volta, tá ligado? Coisa ruim não vai sair de lá, p***. Não vai dar merda, tá ligado? No centrão de São Paulo, 100 notas de 100 na rua, geral, dançando ao redor, p***, vai ficar embrasante demais, tá ligado? Então eles tiveram que se adaptar e esconder o ouro debaixo de uma grande taça, tá ligado? E até que deu certo. O Moitripa nunca mais voltou depois disso. Só que recentemente eles tiveram uma ideia ruim. Tiramos o ouro de debaixo da taça e botamos no meio da cidade. Sabe o que aconteceu? Ele voltou e comeu todo o ouro? Até que o Finn fala que vai achar o Moitripa e vai mandar ele lá pro Selma. E quando ele pergunta pro velhinho como é o Moitripa, o velho responde que ele é um bicho horripilante, que eles morrem de medo dele, tá ligado? E fazem até xixi na calça quando eles atacam. Quando ele ataca eles. Mano, vai se f***. Os caras beijam na calça quando vê o Moitripa, mano. F***, que f***. Brabo demais. Aí o Jake aparece e os fofinhos falam que ele é o Moitripa. E ficam morrendo de medo dele. Amando o Jake é muito da zoeira. Vai se f***. Certeza que ele é brasileiro. Sensacional, cara. Ele mete que tava rateando e que não é o Moitripa, tá ligado? Ele fala que ele é o Jake, o cãozinho. E os Fifi ficam todos encantadinhos com o Au Au. Vai lá fazer um carinho no Totó. Chamando ele de Au Au, os carará. E o Jake fica todo apaixonadinho no carinho. Fica ali todo, todo gostando. E o Finn manda que vai caçar esse tal de Moitripa e descascar ele na porrada mesmo. E pega o Jake que tava todo aconchegado e carrega ele pra mais uma aventura. E eles vão seguindo as pegadas do Moitripa. E o Jake manda que a pata dele encaixa certinho na pegada do Moedor de Intestinos, tá ligado? E já começa a paranoiar dizendo que se eu for mesmo Moitripa, Finn. Mas o Finn rebate falando que as patas dele cabem em qualquer pegada, né? E isso é verdade. Eu sou um rico, um anjo, um péssimo maior. Eu sou rico, eu adoro girar cocô. Aí eles escutam mais um som suspeito vindo lá da vila do Povo Cúbico. Que falam pro Finn que o Moitripa invadiu lá e comiu todo o ouro deles. E quando o Jake aparece, eles já acusam ele de ser o Moitripa. O Finn fala que ele não é o Moitripa, mas o povo ainda duvida. E fala que ele é indédito ao Moitripa, então ele é o Moitripa, porra. Então o Finn já mete a calca pro Jake voltar pro tamanho normal. E ele volta e se apresenta como um cachorrinho. E o Spendrive fica todo encantado com o Jake. Olha só um cachorrinho fofo. Olha aí, puxei, eu sou bonito. Olha só, ele é maluquinho. Mas fofa ainda. Meu, essa cena... Fé nas fofas, mano. Não é só fé nas malucas. É fé nas fofas e malucas, tá ligado? Que daí é um combo perfeito. É tipo o combo do Big Mac, tá ligado? Tem que ter o Big Mac, tem que ter a batata, tem que ter a coca. Então você tem que ter a maluca, tem que ter a fofa e maluca, porra. E o Jake começa a receber carinho dos metais, enquanto o Finn mete a mesma calca. E fala que vai pegar esse Moitripa e mandar ele pro céu, arragaçar ele na porrada. E pergunta de novo como ele se parecia. E os placamãe falam que ele era igual o Jake, só que maior. E o Jake começa a chapar na linguiça ali com carinho. E ficar todo estranho, sei lá, todo brisado. E o Finn vai lá, pega ele e carrega de novo pra mais uma aventura. Aí o Jake começa a se questionar, ficando em dúvida se ele é ou não o Moitripa, tá ligado? Ele ficou com essa formiga na cabeça. E ele mete que pode roubar o ouro enquanto o Finn tá dormindo, tá ligado? Mas o Finn fala que isso é impossível, porque ele vigia o Jake toda vez que ele dorme. Não pode estar roubando ouro de noite. Vigia enquanto dorme. O quê? Aí, filho, que piação, meu chato. E o Jake fica todo na dúvida ali e começa a se questionar de ser ou não o Moitripa, tá ligado? Ele duvida dele mesmo, mano. Ele acha que ele entra naquela neurose e sem querer rouba o ouro dos outros, tá ligado? Mas o Finn insiste falando que ele não é o Moitripa, pô. Até que outra cidade fica em perigo. E o Finn, vendo que podem confundir o Jake com o Moitripa, fala pra ele se disfarçar e ir pra cidade pra ninguém suspeitar dele, tá ligado? Ele bota esse Oclins aí com esse... Com esse nariz e bigode e fica... Tó, disfarçado muito, hein? Chegando lá, eles se deparam com o prefeito da vila, que fala pra eles que o ouro da cidade foi roubado pelo Moitripa. E o Finn já mete que ele vai pegar o morredor e mandar ele de Bebs, tá ligado? Eles entregam uma foto do Moitripa pra ajudar o Finn a identificar ele e acabar com ele. E caraca, mano, a foto é igual o Jake, véi. Até eu tô duvido, será que o Jake é mesmo o Moitripa, mano? E se você tá até aqui, irmão, deixa o seu like e se inscreve, mano. Ó, ó, marketing. Ó, na moral, você tá até aqui, irmão, pô. Deixa o teu like e se inscreve pra me ajudar aí, mano. 90% das pessoas que me assistem não são inscritos, cara. Ó, por favor. Ó, se inscreve aí, na moral. E o Jake, vendo essa foto aí, fica todo paranoico, véi. Todo coringado, se questionando consigo mesmo sobre os seus valores éticos e morais. E fica morrendo de medo de ser o Moitripa e acaba derrubando o disfarce, fazendo com que os espetinhos acusem o Jake, né, de ser o Moitripa. Então o Jake é mandado pra prisão por roubar os ouros. E o Jake já começa a aceitar, tá ligado? Já chegou na fase de aceitação. Eu falo, não, eu sou o Moitripa mesmo, tá ligado? Eu sou o Moitripa, eu roubei essas coisas. Mesmo com o Finn dizendo que isso é loucura, que não tem provas pra provar que ele é um monstro. Então por que eu estou na cadeia? Eu sou o Moitripa e vou pra cadeia. Eu estou na cadeia e eu não sou o Moitripa. Eu estou aqui pela coro-roga. Então o Finn, mais vigarista do mundo, pega esse dente desse velho gosmento aí e leva pro centro da cidade pra atrair o Moitripa. E o bichão aparece a milhão e rouba o ouro do Finn. Com a maior facilidade do mundo, tá ligado? Tirando o doce de bebê. Então o Jake entra numa neurose, mano, e começa a brisar, começa a ficar todo chapado. Absurdo, mano, absurdo. Dentro da cadeia com esse velho aí ajudando, falando merda aí pra ele. E o Jake se assume como Moitripa e vai lá pegar o ouro dele, tá ligado? Ele olha o ouro e já vai atacar o ouro. E acaba com o morredor e um golpe, véi. Só que o problema é que ele vira o morredor, tá ligado? E começa a atacar o Finn, véi. Querendo pegar o dente. E o Finn vendo o seu amigo se transformar num monstro. Já fica ali todo triste, né? Por ter sido atacado pelo Jake e tal. E começa a tocar o violino como a última lembrança que ele tem do Jake. Só que isso acaba fazendo o Jake se lembrar que tinha falado pro Finn não mexer na viola dele. E isso faz ele recordar que o Finn é horrível tocando os instrumentos. E acaba recuperando a memória dele. E finalmente ele volta ao normal depois de dar aquela corangada. E dar aquele abração no Finn, né? Ai, que cena linda. Até que a gente descobre o porquê que o Moitripa come ouro, mano. Que na verdade o Moitripa não é um bichão não. Ele é a mulher do espeto disfarçada, mano. É a esposa do prefeito da cidade que tava roubando todo o ouro, mano. Olha que revelação incrível, cara. Aí o prefeito agradece o Finn e o Jake por ter salvo a cidade. E já pede uma coisa bem única pra eles. E, mano, se você ficou até aqui, velho. Clica num desses dois vídeos aqui que tá aparecendo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar deles, mano. Porque se você ficou até o final desse, eu afirmo com você que você vai ficar até o final desses dois. Porque eles são muito bravos, velho. Já deixa o seu like, se inscreve pra fortalecer, irmão. E tamo junto.